Fala aí pessoal do YouTube, estou aqui com mais um vídeo, hoje vou estar ensinando a vocês a conversar o treinagem mutante, ninja, tutelis, mutante, não sei o que lá, matan, um jogo muito legal dos tartarugas ninja, e é isso, esse vídeo, hoje eu estou trazendo três tutoriais para o canal, e é isso, vamos lá para o que interessa, primeiro vou baixar o arquivo torrent do jogo aqui, o que eu vou estar deixando na descrição aí, você vai lá no mediafire ou baixa, mega, aí é só você baixar, o jogo está meio pesadinho para quem tem internet ruim, está 5,86 gigas, 5 gigas e 86 megabytes, o que você basta é só baixar o arquivo torrent, e abrir a pasta do jogo, ver na imagem ISO, ou você extrai aqui, ou você extrai com o minhack, ou monta com o demo tools, ou se você tiver ainda ISO, eu acho que o 8 funciona, e o 8.1 e o 10, você abre, tem várias opções, e no setup, eu estou direito, vou executar como administrador, sim da liga música aqui, aqui é o diretório que você vai instalar, aqui é o diretório, você escolhe, aqui é o, se você quer criar um desktop, aqui é o nome do atalho, criar um menu, aqui você não marca não para copiar o crack, mas copia mesmo, porque é mais seguro, aí, só basta dar um install, esse instalador aqui é muito mais fácil de instalar jogos, eu gostei muito desse instalador, o codex, você dá um install, aí depois que você instalar, vai aparecer uma vinha finish, você dá um finish, aí, aí, vocês vão ter que fazer o seguinte, vocês vão ter que vir em meu computador, vem aqui na imagem BD-ROM, botar direito, abrir, codex, copia tudo aqui, ó pessoal, vou dar um aviso aqui, você não tente botar em português não, porque eu já tentei várias vezes, tentei de todos os modos botar, pra ver se eu ficava em português, mas não tem como botar em português não, aí, o que você basta vir, copiar aqui, marcar tudo, copia, vem, C2 pontos, programa, Files T86, onde você salvou a pasta, você localiza, colocar até games instalados, mutante, não sei o que lá, né, cola aqui dentro, substituir arquivo de destino, pronto, jogo prontinho aqui, vem nesse atalho, botou direito, enviar para área de trabalho, fecha, botou direito de novo, propriedades, pega o nome do jogo aqui, peraí, copia, vem geral, larga aqui dentro, compatibilidade, executar esse programa como administrador, aplique em ok, pronto, é só você executar como administrador, seu jogo já vai abrir, aí, você executa como administrador, seu jogo abre, pronto, seu jogo está funcionando normalmente, gostei demais desse jogo, pessoal, e é isso, esse foi o tutorial de hoje, se vocês gostaram aí, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, para acompanhar os próximos vídeos, e é nóis, fui, até a próxima, tchau, tchau,